Então, as indicações políticas, além da ineficiência e a corrupção, a gente fala muitas vezes, um partido político, que tem acesso a parte desse dinheiro, talvez, ou com toda certeza. Como é que eu vou concorrer com um cara desse, se a minha verba é infinitamente menor? Somos mais fortes sim, porque o meu apoio popular é muito maior do que o do lado de lá. Se tiver só o PSL, enfrenta. Só o PSL, eu vou disputar, dificilmente vai vir outro partido. Se outro partido quiser compor conosco, a regra do jogo é essa. É Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não tem que agora chegar o PX para mim e falar, olha, eu quero o Ministério do Transporte ou da Agricultura, que lá dá para acomodar o meu pessoal. Não vai ter acordo. Não tem obsessão. Uma coisa é certa, dia 1º de janeiro do ano que vem, ou estou de forma independente sentado na cadeira presidencial, ou estou numa cadeira de praia tomando água de coco lá na Barra da Tijuca.